e aí o mercado esperta do youtube sejam meninos mais uma vez que o canal joão pode então trazendo aqui o segundo modo do canal o modo de hoje vai ser o mod do magneto vocês vão ver que o franco vai arrumar aqui beleza já está leu mod lembrando que os créditos do criador aí o cocolat o link do mod e os créditos na descrição aí demorou vamos pedir sem like nesse vídeo agradecer vocês também aí pelo feedback positivo no último vídeo foi muito bom aí pessoal gostou muito e essa é a nova série do canal ea gente acredita que vai dar muito resultado e pelo pelo primeiro mod aí já vi que o pessoal gostou muito não pode até instalado para usar ele você vai ter que jogar dois arquivos aí dentro da sua base de até a e usar no seu teclado numérico aqui o menos do lado do asterisco quando você aperta o menos ó olha que vai acontecer os veículos aqui de uma certa distância sua eles vão começar a subir não olha aí olha aí você olha como que o franco não fica como se ele fosse o magneto da vida aí olha que massa já vamos lá vamos apertar o botão tá subindo olha aí olha olha aí que mod fora cara conforme você aperta o menos ó nossa você aperta menos uma vez o veículo sobe desse tanto é só você ficar apertando em sequência que aí os veículos vão tudo sair do ar num raio aí mas olha isso galera e lembrando que eles têm um limite tá depois que ele chega esse limite eles saem automaticamente olha que uma putaria você vai fazer então achei esse mod aqui muito interessante achei legal trazer para você olha isso aí galera olha que mod frenético vai subir tudo aqui tem que pariu olha esse franco e aí depois cai tudo beleza fazer então espero que vocês tenham gostado de mais esse mod do canal é o segundo de vários que estão por vir aí demorou então vamos deixar o like para fortalecer vamos chamar seus amigos aí para estar conhecendo o canal e se inscrevendo aí é muito importante você compartilhe esse vídeo nas redes sociais que o vídeo atinja pelo menos 100 likes para a gente trazer o próximo ódio do canal fechou rapaziada então eu vou ficando por aqui um forte abraço fiquem com deus até a próxima e falou molecada fui é ah é a